Já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e agora, boa diversão! É o nosso plano maligno! Você morreu e eu vou passar a noite inteira organizando o velório. Eu vou lá dentro, vou pegar um dinheirinho e vou dar pra você, tá bom? Pra você resolver essas coisas do velório, viu? Esse funk de novo, eu não acredito! Abaixa, eu sou um vagabundo! Se me xingar, eu volto aqui e eu quebro você, seu velho barrigudo! É aniversário do Dmitry e ele acha que a gente esqueceu do aniversário dele! A gente precisa fazer um bolo pra ele, não tem nada na cozinha? Não, tem as coisas, tem! Mas e a boleira? Eu não sei fazer bolo! Nós vamos mostrar que sabemos fazer bolo! Mãos aonde! A confusão tem interesse A alegria sabe aonde mora A maluquice é só o começo O condomínio do tubinho Começa agora! Eita, bicho ligeiro, rapaz! Pensa num bicho ligeiro, ó! Vagabum! Olha isso! O que é que você tá fazendo? Eu tô matando mosca! Cara, eu já matei dois machos e uma fêmea E como é que você sabe o sexo da mosca? É que duas estavam na cachaça e uma no telefone! Faz sentido! Faz sentido! E aí já bolou algum plano assim pra gente sair? Não, cara, não desisti dessa vida! Eu parei, cara! Todos os nossos planos que a gente faz Dá errado, cara! Desisti! Não é assim! Todos dão errado! Não, não é todos dão errado! Então fala um que deu certo! Tem que ver que ele não é! Qual? A tudo tá errado! Por isso, cara, eu desisti, cara! Não quero mais saber de sair de casa! O negócio é ficar em casa agora Lendo jornal! Vem ler jornal comigo! Isso é bom! Tá bom! Vamos ler! Tá bom pra ter o seguinte! Você vai ser o meu intérprete! Você lê e eu escuto! Fala que eu te escuto! Você não sabe ler? Sei! Mas é que eu vindo pra cá As casas que é tudo grandonas Assim já tava tudo embaralhada Imagina essas letrinhas! Deixa que eu leia! Deixa que eu leia! Aqui, ó! Aqui, ó! Viúvas portuguesas Dez reais o quilo Viúvas? Os caras tão vendendo viúvas agora! Eu posso dar uma olhada? Pode! Não é nada disso, rapaz! Não é? É ovo e uva portuguesa! É ovo e uva! 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 Se fosse viúva, eu ia comprar uns 300 quilos pra mim! Mais ou menos! Eu não ia comprar não, rapaz! Eu não ia comprar não, rapaz! Por quê? Depois o defunto volta pra puxar o pé da gente! Eu tenho medo até de entrar no cemitério! Cê sabe que a maior briga que eu tive com a Agostinha foi o caso de um negócio de cemitério, né cara? Não sei! Ela tinha saído sozinha, sem eu, cara! Quando ela voltou, ela tava querendo mijar, tava apertada, não ia dar tempo dela chegar em casa! O que que ela fez? Ela foi no cemitério mijou em cima de um túmulo! Mas pra secar a periquitazinha dela, ela não tinha papel! O que que ela fez? Pegou uma faixa do túmulo, ó! Secou a nanadinha! Quando chegou em casa, nós fechamos o pau! Foi a maior briga que nós já tivemos! Pô, quer ser grosso, cara! Cê vai brigar? A mulher tava apertada! O que que tem de mais ali? Mas eu não sabia o que tinha acontecido! Cê acha bonito cê tirar a calcinha da mulher e tá escrito no prinquinho, assim, Saudade dos amigos do bairro Nurdão? Aaaaah! Cê tá pensando em quê, rapaz? Cê tá pensando em quê? Cara, a faixa veio junto! O pior não é a faixa, o pior é o cheiro de defunto que não saiu até hoje da perseguida. Catuaba! O que é? Achei! Então devolve que é meu! É o nosso plano maligno! Vamos dominar o mundo cérebro! Catuaba! Você morreu e eu vou passar a noite inteira organizando o relógio! Ah, eu não acredito! Eu morrer tão novo assim! Catuaba! Será que eu não fiz nem o testamento? Catuaba! Eu não serei o caminho pro céu! Catuaba! Você não morreu! Então por que eu tô chorando? Ai, meu Deus! Catuaba, o plano é isso! Você vai fingir que morreu lá fora! Você vai lá pra fora e morre lá fora! Aí eu falo... Ai meu Deus, Catuaba morreu! Vou ter que ficar a noite inteira organizando o relógio! E nós, opa! Gandaia! Bora! Lá fora? É! Por que que não? Vai que aparece uma alma penada! Burro! Você vai ser a alma penada! Ah, não! Tudo bem! Porque daí a gente passa o fantasma e eu posso até fazer amizades! Só pra adicionar no Face! Você é burro, cara! Uma penada não dá pra adicionar no Face! Tem que ser no Orkut que já morreu também! Ahhhh! Então vai! Mas me diga uma coisa! O que foi? É só pra entender, eu morri de quê? Ah, do quê? De cirrose? Não! Qual que é o problema de você morrer de cirrose? O problema é que as pessoas vão achar que eu sou um bebum! Eu não havia pensado nisso! Não! Não! Então você quer morrer... Do que que você quer morrer? Do que que você quer morrer? Quero morrer... De erro médico! Tá tudo bem! Você escolhe! Mas eu não entendi o porquê que você queria que fosse erro médico! Porque o médico que disser que eu morri... E tiver errado... Eu vou estar vivo, entendeu? Erro... Ó, faz o seguinte, cara! Você morreu e ninguém sabe o motivo! É isso! Não! Ela não pode ser assim! Como é que alguém vai morrer... Vai morrer... Sem saber a causa morte! Ela não vai pesquisar... Mas fala que você morreu de papiba aqui! Pronto! Também não concordo! Putz por que não! Como é que eu vou morrer de uma coisa que eu não sei nem soletrar? Ó, vamos mudar! Vamos mudar o esquema! Você morre aqui! Morre aqui! Pronto! Aí eu falo que só que você morreu... Ela não vai perguntar o motivo... Vai dar tudo certo! Morre aí! Morrer aqui! Isso! Vai! Aqui é bom! Aqui é quentinho! É o plano mais fácil da sua vida! É morrer, ficar quieto e cala a boca! Pronto! E você é comando tudo! É! Eu sou comando! Senhor capitão! Morrer hoje! Vai! E morrendo em 3, 2, 1... Casuala! Pra que morrer assim? É que eu só morro! Eu sou relaxado! Não! Põe o pezinho de... Isso aí! E a mãozinha! Mãozinha de difuntinho! Mãozinha de... Baixa a orelhinha! Isso! Morreu assim! Essa orelhinha não tá colaborando! Ó! Pronto, hein? Silêncio! Vai começar! Augusta! Augustinha, meu amor! Que tragédia! Ai, meu Deus do céu! O que que é? Esqueci meu arroz um pouco! Não, não, Augusta! O Catuaba morreu! Ai! Graças a Deus! Achei que era meu arroz! Puxinha! Puxinha! Eu tô falando sério! Ó! Catuabinha, pá, continuou! O Catuaba! É? O Catuaba morreu! Game over! Ai, meu Deus do céu! Por que que foi acontecer isso com ele? Para de chorar, desgraçado! Por quê? Ele tá chorando? É que ele não queria ter morrido! É... Morreu contrariado! Por quê? Por que que ele foi morrer assim, tão de repente? Um pouquinho antes de morrer eu tava vivo! É! Você sabe, Jurubeba... Você sabe que o Catuaba tinha uma quedinha por mim, né? Vixe! Conte-me mais sobre esse assunto! É... Quando você não tava em casa, ele vinha aqui, lavava a louça pra mim... Lá... Barria a casa... E me elogiava muito! Ah... Difuntinho Furazói! É... Ele cortava a grama e perguntava assim pra mim... Gostou, Agustinha! É... Vai ter um difunto que vai sair morto daqui, ó! Uma vez, ele lavou até minhas calcinhas! Lavou? Ele vai de pé! Ah, meu Deus! Os espíritos estão tentando puxar ele! Ah! Segura-me! 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 Alvo! Nossa! Eu vi o olho do inferno! Eu vi o olho do Catuaba! Meu Jesus amado, rapaz! Pega ele e levanta, desgraçado! Levanta, levanta! Levanta! Levanta, desgraçado! Meu Deus! Você viu quase que... Por que que ele tava em pé? Não, o espírito tava querendo levar ele sem velório! Deus ouviu! Ô, Jurubeba! Você, como o melhor amigo dele, vai ter que organizar esse velório! Você conseguiu? Eu vou, eu vou, amor! Você vai? Eu vou passar ele o tempo inteiro! Só que eu achava bom você não ir... Eu vou sozinho, pra você não sofrer muito! Ah! Você tem razão, meu amor! Você tem razão! Mas me diga uma coisa! Hum? Do que que o Catuaba morreu, hein? Ah, eu sei da dor de falar, mas foi... Foi de cirrose! Não! Não foi de cirrose! O que foi? Não foi de cirrose, não! Não foi cirrose, não! Não foi de cirrose, não! Não foi do quê? Ele morreu de papila tigra! Do quê? Não! Também não! Ele morreu! Ninguém sabe do que foi que ele morreu! Como assim? Ele resolveu morrer, morreu e não falou o motivo! Sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá dentro, vou pegar um dinheirinho e vou dar pra você, tá bom? Pra você resolver essas coisas do velório, viu? Porque isso demora muito e custa dinheiro, tá? Tá bom! Pode ir! Nem que leve a madrugada toda, tá bom? Tá bom! Eu vou lá pegar! Vai do chino, vai! Meu Deus do céu! Rapaz! Deu certo! Deu certo! Deu certo! Deu certo! Deu certo! Se você não ficar levando tanto toda hora, cara! Não é! A gente pode sentar e rir, rapaz! Não, você não sabe nem interpretar um defunto! Deita aí! Seu burro! Jumento! Calma! Cavalo! Seu peço! A culpa é minha agora! Deita aí de uma vez, garçado! A culpa é minha! Tá vindo! Vai no chão! Nossa! O que foi? O que é a tua aba? O quê? O que é a tua aba? Tá pronto! Tá aqui mais de uma vez, Jurupeta! Depois que ele morreu, ele ficou sem assunto! É! Ai, eu trouxe o dinheirinho aqui, viu, Jurubeba? Tá bom! Tá, vai! Olha, Gusta! Meu Deus! O que é a tua aba? Você tá louco, desgraçado! Eu quero que a senhora vá junto do velário! Ai, que emoção! Ele quer que eu vá com você, Jurubeba! Eu não tô te entendendo, fantasma do capeta! É que você brigou comigo e eu desmotivei! Mas acontece que se ela descobrir que você tá viva, ela bate em nós dois! Ai, eu motivei! Mas, afinal, eu vou ou não vou? Vai! Vou! Viu? Olha, filho! Você já não tinha motivado? Eu já motivei! Mas daí eu fiquei pensando... Você vai sair e vai deixar o defunto aqui! Eu volto pra buscar você, sua alma mal cheirosa! É, acho bom você não deixar, porque eu já lavei até a calcinha dela! Não deixar! Agora pode ficar, Dona Augusta! Eu posso ficar! Então vai, Jurubeba, vai resolver essa situação! Mais alguma coisa, defunto? É, não! Você não quer que eu escreva nada na sua lápide? Aqui! Eu lembrei! Eu quero... Eu quero que vocês escrevam o meu último pedido! Qual é o seu último pedido? Escrevam na minha lápide bem bonito! Hashtag Partido! Sabe o que eu vou escrever na sua lápide? Eu vou escrever que Deus te receba com a mesma alegria que eu te mando! Você ouviu ele, não é, Jurubeba? Vai lá resolver isso de uma vez! Tô indo, rapaz! Tô indo! Hoje vai dar certo! Hoje eu vou sair! Irmã, que felicidade! Pelo amor de Deus! Apareceu essa alma penada, desgraçada! Meuzinho! Meu irmão! Por que você está tão feliz? Ah, porque? Lembra daquele curso de agente funerário que eu fiz pelo YouTube? Claro que eu lembro! Então me formei! Eu acho que vai dar ruim, Catuaba! Eu não posso falar porque eu tô morto! E veio até um kit pelo Sedex! Pode entrar! Meu Jesus amado! Meu Deus, gente! Eu vou enterrar ele em meia hora! Meu Jesus amado! Catuaba vai dar ruim, Catuaba! Coloca ele no caixão, vamos! Ai, pois! Ô, mala! Milagre! Aleluia! Milagre! Ai, meu Deus! O defunto está vivo! Escuta aqui! O que está acontecendo aqui? É um milagre! É um milagre! Escuta aqui! Eu não sou de até viagem, não! Você tá ouvindo? Tá ouvindo? Agora que você levantou, você continua chorando! Entendeu? E você, deitadinho aí dentro do caixão de mãozinha cruzada! Não, mas eu defunto... Agora! Fora! Fora! Eu fui pro buraco! Oi, pessoal! Estão gostando aí dos vídeos do canal do YouTubinho? O condomínio do Tubinho tá divertido, não é? Dá um trabalho pra fazer isso pra você sorrir! Então não custa você também ajudar a gente! É fácil, é só você se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar e deixar um comentário dizendo qual você mais gostou de hoje. Olha lá, vamos lá que vai ter mais confusão. Dá uma força pra gente, é só apertar uns botão aí. Começou, começou. Ai, Julieta, você sabe que eu tô muito feliz de saber que o teu irmão vai passar aqui em casa visitar a gente e pelo menos movimenta a casa, né? E eu então? Olha só o sorriso na minha cara. Sabe, seu Pinho, eu vou lá na entrada do condomínio pra ver se ele chegou. Ai, que alegria, que alegria. Rapaz do céu, a última vez que eu vi o irmão da Julieta, ele ainda era bem pequenininho ainda. Ai, eu não acredito. Esse funk de novo, eu não acredito. O vizinho desgraçado, todo dia com esse funk, todo dia com esse funk. Olha aqui, abaixa o som, miserável. Abaixa o som, vagabundo. Tá pensando o que, seus... Ai, 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 acho que deu pra o brilho. Cadê aquele velho? Eu tô avisando, se eu achar o seu Pinto, eu vou meter a boca nele. Oi? Você tá aí, seu velho chato? Velho não, tá? Olha o respeitor, eu sou velho. É velho, sim. Eu sou vintage. Olha aqui, você acha que só porque você tem o duplo do meu tamanho, você pode entrar na minha casa e falar o que quiser pra mim? Sim, acho. Acho. Então, eu também acho, né? Só queria confirmar. Pinto, eu vou dizer uma coisa. Se o senhor me xingar mais uma vez, quando eu estiver ouvindo as minhas músicas, os meus funk, eu volto aqui e vou pro pau, hein? Oi? Oi, o senhor, entendeu? Se eu me xingar, eu volto aqui, eu quebro você, seu velho barrigudo, seu velho chato. Eu vou sentir. Sente aqui, ó. Sente o tanquinho aqui, ó. Tanquinho, olha a tetinha caindo de fioca. Que isso, que isso? Aqui o tanquinho. E que adianta ter tanquinho se a mangueirinha desse tá bonita? Ei, 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 ei. Tá brincando com a sorte. Eu vou embora, porque se eu me irritar, eu volto aqui e encho você de porrada, seu velho chato barrigudo. Você entendeu o que eu falei? Velho chato. Tá na sua, ó, barrigudo. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, meu coração parece que vai sair pela porca. Mas eu vi, então eu achei ele, eu achei ele. Achou o seu irmão? Achei, ele tava procurando a casa certa, eu tava perdido. É, ele tava na vizinha, perguntando onde ficava seu pinto. Oi? Perguntando aonde o senhor morava, seu pinto. Ai, que boca, seu irmão tá vindo. Ai, não acredito. De novo esse funk? Mas agora o irmão da Julieta tá chegando pra me defender. Quer saber, eu vou me aproveitar que tem quem me defenda. Ó, seu fraco, faça isso aí, rapaz. Baixa esse som, seu fraco. Seu fraco! Você só é forte porque toma bomba. Aqui na vila teu apelido é Paquistão, ô vagabudo. Seu fraco! Agora o irmão da Julieta chega e vai me defender. Fala, seu pinto, cheguei. Ô, Julieta! Yes? Você andou caçando pokébou aí, alguma coisa assim? O seu irmão, o seu irmão é esse que tá aqui? Yes! Mas ele tá do mesmo tamanho de quando era criança? Não, quando o senhor conheceu ele, ele já tinha 30 anos. É, eu ajudo com mais alguma coisa? Ajuda! Vai ligando pra funerária. A Julieta trouxe todas as minhas coisas, não esqueceu de nada, seu pinto. Ela não esqueceu de nada, mas você esqueceu pelo menos um metro e meio em casa. Ai, meu Deus! Deu, eu ia batendo na porta, seu pinto. E agora? E agora? Posso atender? Ah, você não alcança a maçaneta. Não alcança a maçaneta. Deveria ter o olho mágico aqui, né, seu pinto? Ah, deveria ter o olho mágico? Pra você olhar pelo olho mágico, o máximo que você ia saber é se quem tá batendo na porta é o homem e o mulher com o olho mágico da tua altura. O negócio é o seguinte, eu vou explicar pra você, é bem bonitinho, tá bom? Bem bonitinho, vou explicar. O que tá atrás daquela porta é uma surpresa que eu assim preparei pra você. Entendeu? É como um bom anfitrião. O senhor tem um bom coração, seu pinto. A hora que abre a porta, você vai dar o seu melhor, tá bom? Então pode abrir quando quiser, tá bom? Agarra no pescoço, faz o seu melhor. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Se segura. Um, dois, três. Ai, meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Nossa senhora. Ai, 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 ai. Obrigado, seu pinto, por esse presente maravilhoso. Te vi passando na rua e te achei um gatão Pelo menos a sorte dele é grande, não é verdade? Ei, eu posso saber uma coisa? Vocês vão namorar e eu vou ficar chupando o dedo, é? Ai, calma, seu Pinto, calma Tem uma amiga minha chegando Quando ela chegar, o senhor diz que a gente foi tomar um sorvete Aí o senhor convida ela pra ir junto Ai, então tá bom Deve ser ela Ai, meu Deus, é a minha chance, é a minha chance Foi daqui que pediram um frango delivery? Não, não tá, rapaz, você tá minha mochila Ah, rapaz, eu não vou saber onde é que tá sua mochila, procura você, caralho Ah, como você não sabe onde tá minha mochila? Ué, como é que eu não sabe? Não subindo, cara, o sabedor é meu e eu sábado o que eu quiser, caralho Meu Deus, Tubinho, quanto erro de português na mesma frase, rapaz Ah, sabe por que eu fiquei burro? Porque quando eu estudava, eu nunca sabia onde tava minha mochila Ah, porque eu preciso da minha mochila Ah, que grito ali é esse? O que foi? Eu preciso da minha mochila, rapaz Bom, acaso é essa aqui que você tá procurando? É, é essa mesmo, tá aqui? Então vai, 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 vai Nunca vi isso, o professor marcar a prova num sábado É, pois é Devia ser proibido isso, cara Vai lá, vai, vai lá Chegou, chegou o meu carro Vai lá, vai lá Tinha até mais pra vocês aí, viu? Vai, boa prova Tubinho Você ajudando seu irmão? É claro, rapaz Só que agora é você que vai me ajudar, eu preciso de você Já sei, perdi a mochila também Perdi a mochila Eu perdi a mochila Eu perdi a mochila, cara Claro que não, rapaz Claro que não Vem cá A prova do Dmitry é história Rapaz, ele tá achando que é geografia, cara Vamos avisar ele Não, burro Não Claro que não, eu tô falando que é mentira, rapaz Como assim, mentira? Na verdade, é aniversário do Dmitry E ele acha que a gente esqueceu do aniversário dele Mas então, galera Então ele tá certo, eu esqueci mesmo Você sabe o que é? É que eu queria comprar um bolo de aniversário pra ele Só que eu não tenho dinheiro Ai, você, cara Você já tem idade pra isso, cara? Você tem que saber guardar o dinheiro Você tem que ter idade pra pensar a coisa Pensar no futuro, pensar no dia de amanhã Você e teu irmão nunca tem dinheiro Você tem que ter a cabeça no lugar Pra ter um dinheirinho guardado pra quando precisar Você tem dinheiro? Também não Rato, Pinho, para de gracinha É, cara Olha aqui, ó Faz o seguinte A gente precisa fazer um bolo pra ele Não tem nada na cozinha? Não, tem as coisas, entende Mas e a boleira? Eu não sei fazer bolo Não sabe? Apesar que se eu juntasse todos os bolos Que eu já ganhei da mulherada aí, cara Nossa, eu abri uma confeitaria, né, cara? Não, 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 não Pera, pera Se você não sabe fazer o bolo, eu resolvo isso É só perguntar pro Google Ah, mas ele morreu, cara Ele quem? O Gugu Google 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 Ah, dá pra xerular Isso, claro Quer ver, ó Ok Google Google Preciso de uma receita de bolo rápido e fácil pro Tubinho fazer Vá por mim, compra, pronto, que vai dar merda Opa Rapaz, agora me indignei Não fui eu Agora me indignei Por que, rapaz? Onde já se viu, cara? O celular não confere em mim, cara? O celular não confia em mim Pois se ele não confia em nós dois, nós vamos mostrar que sabemos fazer bolo Não já opa Que louco Eu tava te ensinando a falar, Tubinho Fala pra mexer, rapaz Ah, Tubinho, é fácil, rapaz Ó, tem dois quilos de farinha? Tem, tem mais Ah, boa, boa Ah, tem fermento? Fermento, tem Fermento, tem Tem dois ovos Tem Vixe Então vamos lá, ó Pegue uma tigela Daqui, ó Não Amassar a tigela Para Põe aqui, rapaz Vai Agora coloque trigo Trigo? Isso Agora coloque É, 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 cara Não botei o trigo aí, né, cara Ô, 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 ô Seu dentro também, né? Vai rápido Quanto? Tigo? 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 O que é isso? Agora coloque dois ovos É? Dois ovos Dois ovos, tá aqui ó, pode? Um, dois Ô, 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 ô Tá maluco? Vai quebrar o ovo? Pra que quebrar, cara? Eu sei o que tem dentro, né, mané? Tem que colocar o ovo direito, rapaz Tá, tá, ó, pronto Vai Não Ei, mexe Mexe os ovos Eu ia botar no inteiro, cara Não Mexe os ovos O que mais? Vamos lá Bem, agora fermento O que? Fermento Cimento? Acho que é isso aqui, ó Cimento Mais, mais fermento Mais cimento Mais fermento Mais fermento Nossa, cara, pra que é tão do fermento? O fermento faz crescer tudo O fermento faz crescer tudo? Faz Vixe Pronto, o que mais? Ô, Tupinho, eu errei Faz o seguinte Ah Foi uma colher e meia Do que? Uma colher Uma colher? Uma colher Uma colher? Uma colher? E meia E meia Ponto Que mais, rapaz? Que mais? Tupinho Canela em pó Põe canela em pó Precisa? Canela em pó Ai, meu Deus do céu Tupinho Aqui tá dizendo que é pra passar manteiga no fundo Precisa, né, mano? Precisa Ah, meu xibuza Ponto Ah 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 Isso Agora que? Tupinho, agora coloca a clara e gema A clara? A clara e gema Agita Ah 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 Tupinho Ah Tupinho Ah É a gema do louco Agora já foi, cara Agora já foi Agora pega o leite e agita Pode deixar, cara Pode deixar Pode deixar Pode deixar Vou até botar um pouquinho aí, ó Eeeh Vou galhar Não, 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 não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não, cara Não é agita desse jeito Já tô agitado É pra chacoalhar É o quê? Chacoalha Pra chacoalhar Pronto, cara Não, é pra chacoalhar Chacoalhei, chacoalhei Demais, demais Agora pega uva O quê? Pega uva Pega uva, uva Mas passa Hã? Mas passa A piscis disso aí, cara? Eu não sabia Sabia Tupinho 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 Para, rapaz Tupinho Passado assim Agora precisa colocar um coco O quê? Um coco Daqui o coco Pediu um coco, daqui o coco É, mas é coco queimado Ah, o coco queimado Eu não sabia disso aí Capão Ah, não Ah, tudo isso, cara O que que tá acontecendo, cara? Pelo amor de Deus, cara Tupinho Tupinho Agora, Tupinho Mexa com abundância Precisa? Precisa Ai, rapaz Quanta fritura, cara Agora coloca açúcar mascavo Precisa isso aí, meu? Açúcar mascavo Ai, quanta confusão, cara Hummm Tupinho Tupinho Um pouco de sal Um pouquinho de sal É Tchau Sal a gosto Precisa? Precisa Tá aqui, ó Agosto Agosto Sal a gosto Sal a gosto Agora ficou fácil Agora é só mexer até aparecer o fundo Precisa mesmo? Precisa, cara Gente, mas... Porta, porta, porta Tá feito Tá feito Que mais? Meu Deus! O que que aconteceu aqui? Psst, esconde Não dá pra escande O que que aconteceu aqui? É... Você já voltou? É Já Eu já voltei E aquela prova que o senhor falou que eu tinha Era mentira Não, não, não Eu fiquei lá todo Vim aqui Para, para, para Dessa vez o Nico tentou fazer uma coisa boa, cara É Porque ele tentou fazer uma festa de adversário surpresa Como ele não tinha dinheiro Eu que sentei fazer o bolo, me caguei todo É Deu aniversário? É Seu aniversário é dia 25? É sim É Só que do mês que vem Era... Era do mês que vem Era do mês que vem Era do mês que vem Era bem isso mesmo É Bem com esse negócio do mês que eu fiquei meio intrigado Ah, você ficou um pouco intrigado? Aham Pois agora, meu amigo, você vai ficar É todo intrigado Não é? Tá bom, desgastado Confissão Tem interesse A alegria Sabe aonde mora A maluquice É só o começo O condomínio do tubinho Já está indo embora